Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atacante do Venezia marca 4 gols na Série B italiana e bebe cerveja em campo, a 35ª rodada do Campeonato Italiano Série B 2022-2023, ficou marcada por duas coisas. A confirmação da entrada do Frosinone na Série, aí o jogo, em que Joel Pojampalo marcou 4 gols em uma única partida. O atacante do Venezia, foi responsável por 4 dos 5 gols na vitória em casa contra Modena na última segunda-feira, 1º de maio. Com o triunfo, o finlandês saltou de fato para a primeira posição da artilharia da 2ª divisão. Na sequência, Pojampalo voltou a comemorar de forma, que faz parte de sua identidade no clube arancionero verde e será com cerveja. Como em alguns episódios anteriores, o atacante terminou o jogo com a bola na mão, mas desta vez com um belo copo de cerveja quiosque na beira do gramado, e saiu com um drink, nunca se preocupou com a cobertura do Campeonato Italiano, identificou e fundou a Golazo para cobrir, entrevistar e opinar sobre o Calcio Golazo. É um blog de conteúdo jornalístico que publica diariamente notícias, artigos e colunas sobre futebol, e o Campeonato Italiano. O site foi fundado em 2016 pelo jornalista Adriano Bertin, e tem como objetivo levar ao público brasileiro, as informações mais relevantes sobre o esporte na Itália.